A disputa foi no Ginásio Arrudão, no sábado, diante de poucos torcedores. O primeiro jogo das quartas da Série Ouro do Campeonato Paranaense foi bastante equilibrado. Os gols só saíram na segunda etapa. Pedro Rei marcou o primeiro após um descuido do goleiro Edmar. No final da partida, quando os visitantes apostavam no goleiro linha, novamente Pedro Rei roubou a bola e marcou o segundo, fechando o placar em 2x0 Marreco. O jogo da volta será no próximo sábado, em Santa Tereza do Oeste, porque o Ginásio de Cascavel está em reformas. O Marreco jogará pelo empate para seguir na semifinal do Paranaense.